Tá chegando o Festival Cajuína que vai acontecer lá no Riverside Shopping, é claro que a gente vai trazer também novidades pra vocês e participar, né? Porque vai ter paçoca, Marisabel, vai ter muitas delícias pra serem compartilhadas, mas quem traz mais informações sobre o Festival Cajuína é a Bruna. Bruna, tu já vai se aproveitando aí, mas depois tu passa pra mim porque eu quero ir também, viu? Bom dia, Stefânia, novamente. É isso mesmo. E olha, uma cajuínazinha bem gelada, própria aqui do nosso Piauí, junto com essa paçoca ficaria tudo de bom, não é verdade? Olha, e o Festival Cajuína já tá na sua sétima edição, vai de hoje até sábado, hoje a abertura. Vão ter várias comidas gostosas também, além dos produtores de cajuína que vão estar ali divulgando seus produtos. Ano passado eu fui fazer a cobertura, inclusive comi uma coxinha que era de carne de caju, que tava simplesmente deliciosa, viu? A gente vai falar agora com o presidente da cooperativa dos produtores de cajuína do Piauí, que é o Lenildo Lima. Bom dia, Lenildo. Conta pra gente as novidades aí da sétima edição. É, essa sétima edição tá sendo das mais, em termos de, mais top, que eu falo assim, em termos de palestras, né? Nós temos oito palestras hoje, nós temos duas pessoas do Rio Grande do Norte, especialista em solo, que ela tem um trabalho no solo que o caju dá oito meses no ano, que é a palestra hoje à tarde. Tem outra de podas, tem o pessoal também da Embrapa, que hoje tem um especialista da Embrapa, que tá vindo o Rio de Janeiro pra falar de alimentação do caju, nós temos de irrigação, de plaga, nós temos aí também dezoito oficinas de culinária durante o evento e temos o Fórum Nacional da Cajuína, que vai ser top, viu? Porque a gente vai falar da revalidação do patrimônio cultural brasileiro da cajuína. Se nós não fizermos esse fórum, a gente podia perder o patrimônio cultural brasileiro. Então, tá recheado de coisas boas, tem que ir lá participar, né? E tá lá junto com a gente, tem tanta delícia lá que vocês vão se surpreender. E também é uma ótima oportunidade, né? Para os produtores não só ficarem por dentro, né? Das novidades, também do fórum, das palestras, mas também de divulgarem os seus produtos. É uma boa forma de divulgar? É, exato. A cajuína de 2009 pra cá, que foi o primeiro evento que nós fizemos em 2009, vai ter aumentado o consumo de 20% a 30% ao ano. E, esperando a pandemia, aumentou mais. Hoje, toda a produção nossa, ela vai destinada todinha aqui em Teresina. A gente só tem que agradecer os meios de comunicação, né? Porque os meios de comunicação ajudam a gente muito. Tudo que vocês fazem aí em relação à cajuína, isso pra nós é espetacular. Muito obrigada, Lenildo, pelas informações. É isso, Stefânia? Não sei você, mas eu adoro uma cajuína bem gelada. Tudo com caju fica uma delícia, né? E nosso patrimônio piauiense. Eu tô doida pra ir lá conferir novamente, provar as delícias piauienses que são produzidas pelos nossos produtores. Volto com você, no estúdio. E eu também, viu, Bruno? Ó, Lenildo, me espera que eu vou lá e eu quero provar dessas delícias que ele falou aí. Ó, vai estar cheio de delícias. Já quero, viu, Lenildo? Tenho certeza que delícia não vai faltar.